Neste fim de semana, os consumidores terão mais tempo para garantir o presente das mães. É que a Prefeitura Municipal de Umarama está realizando a Feira do Dia das Mães no espaço onde funciona a Feira do Produtor, nos fundos do Estádio Municipal Lúcio Pepino. Os consumidores poderão encontrar diversos produtos especiais para essa data. A feira acontece neste sábado até às 22h e no domingo das 8h da manhã até às 11h. Além disso, o comércio de rua de Umarama também funciona em horário especial, neste sábado até às 17h.